As ocorrências das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal Cinco corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas Daniel Francisco dos Santos, 48 anos de idade Ele morreu carbonizado dentro de um carro É que pegou fogo na rodovia SE 285 em Riachão do Dantas Gilson Santos Omena, 51 anos de idade Morte a esclarecer no bairro Santos Dumont Foi encontrado dentro de casa morto Edis de Jesus Santos, 47 anos de idade Morte violenta por arma branca na rua Jovita Cardoso Povoado Porto do Mato na cidade de Estância Corpo não identificado do sexo masculino Morte violenta por arma de fogo Aqui em Aracaju faleceu no hospital João Alves Filho Portanto, cinco corpos Lucas Moura durante as últimas 24 horas Aqui no Instituto de Medicina Legal Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero Eu te ajudo gobernador depois do que eu pedir